A Casa de Acolhimento Ana Carolina Tenório agora conta com sede própria. A inauguração do novo espaço foi nesta terça-feira com a presença do prefeito Ronaldo Dimas, do governador do estado Mauro Carles e do deputado Elenio da Penha. As crianças e adolescentes são encaminhadas para a casa através do Juizado da Infância e Juventude e pelo Conselho Tutelar. Funcionando em casas alugadas, estão abrigadas atualmente 17 meninas e 15 meninos. No primeiro momento serão transferidas para o novo espaço as meninas e, posteriormente, os meninos. O prefeito Ronaldo Dimas fala da importância dessa Casa de Acolhimento e o deputado Elenio da Penha fala de sua participação na liberação de verbas. E a obra custou aproximadamente 450, são 150 do município e 300 do deputado Elenio através da emenda governo do estado. É o que a gente espera, né? Ter elas ainda melhor cuidadas, uma equipe que está sempre muito atenta a todos os problemas delas. Então, o que a gente tem? Psicólogos, técnicos, enfermagem, os cuidadores, assistentes sociais, tentando dar a elas uma condição diferente do que elas tinham anteriormente, ou seja, diminuir e amenizar o sofrimento. E esta Casa é uma demonstração com simplicidade, de forma singela, nessa direção. Eu, particularmente, coloquei uma emenda parlamentar para que nós pudéssemos ter essa Casa, tendo a sensibilidade necessária para que nós possamos acolher, acolher, abraçar e abraçar com projetos. Hoje, vendo essa obra realizada, inaugurada, com as condições de atendimento, eu quero crer que nós estamos iniciando uma etapa para servir a nossa população, sobretudo a nossa população futura, né? A nossa próxima geração, aqueles que ficarão em nosso lugar. E saio com o dever, com a sensação de um dever que deve ser cumprido todos os dias. A casa terá espaço amplo e será separada por alas, por idade e sexo, com capacidade para atender a mais de 30 crianças e adolescentes. São cinco quartos com três beliches em cada, berçário, cinco banheiros, um banheiro com acessibilidade, salas de ar, de TV, da coordenação, de atendimento psicológico, assistência social, área de serviço, vestiário, cozinha, sala de atividades e refeições e pátio externo para atividades de lazer e esportes. O governador Mauro Carlese também fala da importância da inauguração desse projeto. Que sirva de exemplo para o Estado todo, né? Você ter uma construção dessa para tirar as crianças de uma situação, assim, bem desconfortável. Então a gente fica muito feliz com a iniciativa do Ronaldo, um trabalho bonito, maravilhoso, e nós estamos aí para apoiar ele. Esteve presente também o vereador Divino Betânia Júnior. E com palavras fortes, ele fala da necessidade da casa de apoio. O importante é que as pessoas se conscientizem que criança é para ser amada. Criança não é para ser abusada, maltratada. Criança é um anjo que Deus deu em vida na Terra para se tornar bons cidadãos amanhã. Lamentavelmente temos que ter uma casa para acolher pessoas que passam por essa dificuldade. E eu sonho em dia que casas como essa se tornem lembranças, porque as pessoas, os seres humanos desse mundo vão aprender a amar as crianças. O que nós temos que dar às crianças é amor, é carinho. E como infelizmente existem ainda algumas pessoas, que eu nem considero seres humanos nessa Terra, que maltratam crianças, casas como essa servem para acalentar e reconduzi-las ao meio social, com a recuperação psicológica, de saúde, de um modo geral. E que a justiça seja feita e que quem abusa de crianças pague na cadeia.